Professor, para eu entender o que seria o princípio da inércia, vamos falar sobre esse assunto? Claro, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Greve, falando da JusExpert. Hoje, a escola com o melhor curso de arbitragem do Brasil. Venha fazer parte dos melhores. Eu sou pós-doutor nesta área aqui no Brasil e tenho muito a lincidar. Estou buscando as respostas em nossa obra, tá gente, feita pela editora Fórum. Vocês vão adorar. O que é o princípio da inércia? Isso está na página número 34, onde nós citamos o grande autor aqui em 2016, o Terexia. Aflitar uma resposta às indagações anteriores, pode o judiciário detém apenas o monopólio da justiça estatal, mas não da justiça, uma vez que esta pode ser arbitral ou estatal, de acordo com a vontade manifestada pelos interessados. Em outras palavras, meus caros amigos, existe o princípio da inércia, em que nada mais é e busca com o seu objetivo que as partes devem procurar os seus direitos, porém, meus caros amigos, pode ser tanto o judiciário como a arbitragem. Então, a jurisdição, ela pode ser aplicada tanto numa quanto a nula. Quer saber mais? JusExpert.com Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho